A CIDADE NO BRASIL Então vamos dar uma olhada E se vocês estão gostando dos vídeos aí, estão gostando do canal Vou pedir que vocês se inscrevam no canal Deixem um like, compartilhem o vídeo E acionem o sininho de notificações E pra sempre receber os vídeos novos quando for postado, beleza? Tá saindo vídeo novo todo dia Sempre de um joguinho, um jogo diferente Um do Assassin's Creed num dia E o outro do BNG no outro dia Tô fazendo dessa maneira Beleza? Vamos ver o que ela tem aqui pra gente então Me mostre o mapa da Aliança Quero ver o mapa da Aliança Fale-me sobre Cambridge Uma força de daneses, exército de verão Como dizem os saxões Está acampada a norte de Cambridge Em umas ruínas do outro lado do rio A gente devia cair nas graças dos líderes Guthrie e Souma Se quisermos ganhar sua confiança e lealdade Meus batedores não os encontraram pessoalmente Então não sei muito sobre o estado do exército Você pode começar por aí Vamos nessa Vou partir agora mesmo Ótimo Que as bênçãos de Freya te acompanhem Opa, peraí Acho que aqui é o meu quarto, não é? Parece que recebi uma nova carta É, mas não vou ler isso agora não, filho Só queria ter certeza que aqui é o meu quarto Vamos nessa A quantas distâncias? Estou a 1.200 metros de distância Ou seja, 1 quilômetro e 200 metros Vamos dar uma olhada no mapa do mundo Se a gente consegue fazer uma viagem rápida Porque não vai ter nada É só caminhando Hum, não tem como fazer uma viagem rápida Beleza Então nós vamos usar o poder da edição Vamos começar com o nosso lobo É, cadê nosso lobão? Ah, tu tá aí, filhote E é isso aí Então logo quando eu estiver chegando lá Eu volto e mostro pra vocês Aonde nós estamos, beleza? Então tá Vamos lá Ao poder da edição, gurizada Valeu Isso aí, gurizada Chegamos aqui então Eu não sei exatamente aonde é aqui E a gente tem que descobrir onde está o tal exército Vamos dar uma olhada Já achei Tem algum jeito de subir ali Fica aí meu cachorrão Meu lobão Vamos embora Lá em cima aonde, filho? Onde? Achei Vamos bater um papo? O que se passou aqui Quem quer saber? Eivor Do clã do Corvo Eu já ouvi esse nome Você ajudou os filhos de Haga A derrubar e o rei Mércio Bom trabalho Você e seus homens não conseguiram tomar o vilarejo? Não Não, ela foi nossa por um tempo Era só um montuado de cabanas de pau a pique quando chegamos Fizemos ela crescer Cambridge ficou cheia de comerciantes e talentos sob os cuidados da Soma, nossa e aoscona Mas os saxões pegaram ela de volta Apareceram dentro da cidade como se saíssem das sombras e nos expulsaram Deixa pra mim, vou matar todo mundo Mas e as muralhas da cidade? E os guardas? Nada passou pelas muralhas, nem pelos guardas Foi como se eles tivessem brotado do centro da cidade Colocando fogo em tudo que viam pelo caminho e gritando umas bobagens sobre uma antiga ordem de guerreiros Quando eu vi as chamas, muitos de nós tinham sido mortos ou capturados Nossa e aoscona Soma gritou pra recuarmos e nos refugiamos nessas ruínas Mas no meio da confusão, nos separamos Ela levou a maior parte da tropa pro pântano, ao nordeste Eu iria até lá se pudesse O punho de ferro dela faz falta Eu busco a Soma Esteja pronto quando voltarmos Ela já deve ter adentrado a névoa das Fenlands Procure o Dracar dela É sua melhor pista A canção de Soma Legal Lá tem uma tirolesa E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou remando meu barquinho e mar adentro Ou melhor, lagoa né Ai ai E agora, onde é que ela vai tá? Opa Ai caramba E afundei aí Pelo menos tem alguma coisa aqui embaixo Ah, não acredito que eu não... Ah, eu posso chamar É, não rolou Vai ser a nado mesmo Não, apesar de tudo eles não veem Não acredito que eu afundei o barco Ah, gurizada, mãe É melhor que eu me vejo por aqui Os homens devem estar longe Preciso olhar em volta Pena que ainda ficaram prisioneiros Eles só vão ficar vivos Até que sirvam de exemplo para os outros A ira do Lord Wigmund é grande Mas também é ligeira A ira do Lord Wigmund é grande Vamos lutar Mal tô enxergando essa luta Ai, caramba Ela perdeu o braço Ah, ah é Ai, caramba Toma Só uma assassina letal Rápido, por quê? Quem é que vai derrubar quem? Eu te agradeço de coração Muito obrigado, colega A Yoscona está por perto? Não, aqui Souma arrastou as ações a leste do Dracar Para deixá-los cansados e despistá-los na neve Não parece O que será isso? Ai, que caciu-ta Tem um assassinato brutal aqui em algum lugar Aqui Encontre falha com o som Está em algum lugar Opa Olha o que eu achei aqui Vamos executar Dei sorte Duas missões por uma Que você seie ao lado de Odin, valente Thor, me empresta sua força Cadê ela, tchê? Onde é que essa mulher te meteu? Eita O que você está vendo, Sony? Para o leste de Soudrak Para o leste E agora? Onde é que ela foi parar? Ih, estou perdidaço Vamos ver Vamos ver O momento que eu achar ela É, gurizada Depois de um bom tempo procurando aí Achei O aqueça no abrigo Põe um musgo nesse corte E faz já bem Ai, a perna do cara está completamente Estou virada Ah, essa faz doem mim Caraca, velho Essa doeu Mais em um mês, amigo Vai Surge da névoa como uma valquíria Não temos mortos a entregar Você deve ser Soma Vamos para outro lugar Deixá-los descansando Você levou um golpe tanto Quantas baixas Agradeço a gentileza da pergunta Mas com tanto sangue na água E morte no ar Quero saber antes seu nome E por que veio aqui Eivor, do clã do Corvo Eu vim por você Para achar uma amiga e aliada Entendo Sou Soma Lorde de Cambridge Embora uma ordem de lunáticos Pareça querer me destituir desse título Sempre A ordem dos anciões Isso mesmo O saxão chamado Igmond é um deles Ele me tirou da cidade E nos empurrou até esse Pantanal Já reuni alguns dos meus soldados Mas meus três conselheiros sumiram Sem eles do meu lado Não temos chance de retomar Cambridge Me fale mais deles Eles são meus melhores Meus pilares Birna Galen E Liv Somos praticamente do mesmo sangue Se eu reuni-los E retomarmos sua cidade Posso considerar você uma amiga e aliada? Se fizer tudo isso Você pode me chamar do que quiser Hum, tá bom Vamos encontrar o pessoal de uma vez, então Vamos achar seus conselheiros De acordo Vamos procurar por rastros dos barcos deles no rio E se nós não perdermos tempo Acharemos eles antes dos lobos A névoa vai incomodar mais do que ajudar agora Vamos iluminar o caminho de volta É isso aí, gurizada O grande exército disperso Começamos a montar o exército, então Pra fazer uma invasão da cidade Né E esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Valeu E até a próxima E até a próxima